Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, minha reverência, reverência, reverência. Se inscreve no canal do Farido no YouTube, dá um likezinho para o Farido, o Farido esperando o like de vocês. Mas se inscreve lá, seja membro do canal, se inscreve no Instagram, se inscreve no Twitter, tá bom? Muito obrigado pela gentileza, por vocês serem tão amáveis com o Farido. Pessoal, Gimo Qualidade Comprovada, Gimo Qualidade Comprovada, 80 produtos, mais de 200 países. Gimo Qualidade Comprovada. Etilux, ah, Etilux, 6 mil produtos, 3 shows rooms, 2 em São Paulo, 2 em São Paulo, 1 em Porto Alegre. É um verdadeiro shopping center, tudo o que você precisa para a sua casa, a Etilux tem para você. E kto.com, brinca, se diverte, se inscreve na kto.com. Bom, a janela está chegando, é segunda-feira, dia 18, a janela chegando. Negociações vão acontecer, Tiago Santos está indo para o América Mineiro. Trouxe a informação para vocês a respeito disso, mas trouxe também detalhes. O América está disposto a pagar 70% do salário do jogador. O jogador ganha 400 mil reais por mês no Grêmio. O Grêmio arcaria com os outros 30%. O Grêmio quer que o América pague a integralidade, pague os 100%. É o técnico do América fazendo um outro bem para o Grêmio. Já levou o Benítez, já levou o Benítez e agora está levando o Tiago Santos. O América está irredutível, vai haver mais conversas, haverão mais conversas, né? Haverão mais conversas. E o Grêmio não descarta, inclusive, rescindiu o contrato do Tiago Santos. O que foi um jogador que comprovou não ter dado certo e não ter condições de atuar no time do Grêmio. Não ter o perfil para o time do Grêmio. Aliás, um jogador limitadíssimo, com sérias limitações. E que o Grêmio agora está negociando, repito, com o América Mineiro. Mas não descarta-se a possibilidade de rescindir o contrato e ir para outro clube e haver uma rescisão amigável. E 400 mil por mês ganha o Tiago Santos. É um absurdo. O Lucas Silva, infelizmente, o Grêmio vai perder esse jogador. Eu acho que esse jogador deveria continuar no elenco do Grêmio. É um jogador de qualidade que é mal aproveitado pelo técnico. O Grêmio já trouxe Guilherme, trouxe Tassiano e trouxe Lucas Leiva. Desses três, só o Lucas Leiva será titular. O Grêmio busca no mercado ainda um camisa 10 e busca um camisa 9, um centroavante. E não descarte-se aí a possibilidade de um lateral direito. Porque esse Rodrigo também é um jogador que comprovadamente não deu certo. É um jogador muito limitado e tudo vai acontecer a partir de segunda-feira, quando abre a janela para o exterior e negociações poderão ocorrer. Está todo mundo pedindo o torcedor do Grêmio em massa de cada 10-10 querem a renovação do Kahneman. De cada 10 torcedores, que não sejam 10, mas de cada 10-9 querem a renovação do Kahneman. O time está encaminhado para o jogo de amanhã contra a Tombense, 4 da tarde na Arena. É provavelmente o mesmo time que ganhou do Náutico. Estão sendo esperados aí 40, 35, 40 mil torcedores na Arena. Que pese o tempo, clima, chuva, umidade, previsão ruim de tempo. Bom, mas são esperados 40 mil torcedores. Gabriel, porque o Breno só volta em agosto. Gabriel, Rodrigo, é o que tem ainda na lateral direita, Edilson está voltando. Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Aí o meio campo com Vila Sante, Bitello e mais uma oportunidade para o Campas, que é outro jogador que se surgir negócio, o Grêmio vai negociar na abertura da janela. Aí Ferreira, Diego Souza, Ferreira, Diego Souza, Gabriel, Biel, o provável time do Grêmio. Tá bom? Deus no comando sempre. Não se briga nunca, nunca com a notícia.